Não para de narrar, chega o Cristiano Sacramento, bota a vinheta do homem, bota a vinheta do homem. Bom, o homem tá aqui. É sábado, domingo, tamo junto. Vamos falar já da Copa do Nordeste? Vamos ver a vitória do Fortaleza por 2x0 sobre o Náutico, jogo que garantiu a classificação do Fortaleza. Mais uma vez, a final da Copa do Nordeste, partida que você acompanhou aqui na tela da TV Tambaú. Vamos ver, portanto, os gols que deram a classificação do Fortaleza. Um grande jogo, fez o Fortaleza contra o Náutico. Timbu Pernambucano resistiu até onde deu. A gente tá vendo aí o primeiro gol do Robson. Gol ainda no primeiro tempo. Jogada trabalhada tradicional, essa jogada do Fortaleza. Bola pra dentro da área. Quase 30 mil pessoas na Arena Castelão com restrição de público, mas a torcida do Fortaleza tava presente. E aí, no segundo tempo, a gente tá vendo aí o gol do Silvio Romero. E restrição, ainda tinha 30 mil. Restrição, e ainda tinha 30 mil torcedores. E se não tivesse, né? Vitória do Fortaleza, Fortaleza avançando a final. Quem avançou também foi o Sport, também com restrição de público. O Leão, olha. Mas mais de 23 mil pessoas. Com restrição, deu 23 mil, olha. Com restrição ainda de público, apenas 50% da Arena de Pernambuco. O Sport venceu a equipe do CRB pelo placar de 3 a 1. Primeiro gol do Búfalo, que é o Javier Parraguês. Parraguês. Chileno, na equipe do Sport, tá fazendo, inclusive, uma espécie ali de Micael, que deixou o Rubro Negro. Tá fazendo aí, portanto, o Búfalo fez o 2 a 0 pra equipe do Sport. E aí, na sequência do segundo tempo, o CRB foi pra cima. Se soltou ali, a gente tá vendo o gol aí do Anselmo Ramon. Jogada trabalhada pra dentro da área. E o complemento, é um bom jogador, Anselmo Ramon. Mas aí, olha, Luciano Juba, jogador do Sport. O Juba meteu uma paga e olhou o Leão, a Juba. Olha o Leão, o Juba. A grande final, na tela pra você acompanhar, jogos que você acompanha na tela da TV do Baú. Quinta-feira, também gostaria, né? 9h35 da noite, atenção pro horário, porque mudou a data. E o horário também. Quinta-feira, agora, 9h35 da noite, na tela da TV do Baú. Agora nessa aqui. E olha, domingo, horário nobre da TV brasileira. 6h30 da noite, a grande final da Copa do Nordeste, com Fortaleza Esporte. Jogo acontecendo na Arena Castelão. Fortaleza tem o mando de campo, porque tem a melhor campanha geral da Copa do Nordeste em 2022. Era pra ser Campinense e Botafogo nessa final. Campinense do lado de lá e Botafogo do lado de cá. Vai devagar, amigo. Vamos ver o belo, então? Vamos ver, ontem teve campeonato paraibano. Botafogo venceu o Souza. É o que sobrou, né? Vamos ver o VT. O primeiro encontro entre Botafogo e Souza após eliminação das equipes na Copa do Nordeste gerou muita expectativa. Mas o primeiro tempo quase deixa o torcedor frustrado. Passava dos 2 minutos e meio quando Gustavo Coutinho foi parado com essa falta. A cobrança, no entanto, foi nas mãos do goleiro Ricardo. Aos 5h, em escanteio, Ricardo apareceu bem mais uma vez evitando o gol olímpico alvinegro. Aos 7h, mais uma defesa do goleiro. Com 31 minutos, Joboy entrou na partida. E aí o Dino melhorou. A primeira finalização sertaneja aconteceu aos 35h, quando Juninho de longe arriscou. Com um apito decretando o final da primeira etapa, uma mistura de vaias e aplausos conduziu a reação do torcedor do belo. No segundo tempo, o xerife voltou com uma esquerdinha no lugar de Alessandro. E logo nos primeiros minutos, a torcida pediu pênalti nesse lance. O árbitro mandou seguir. Na sequência, uma falha na saída de bola com o goleiro Ricardo. E isso resultou em boa jogada para a finalização do alvinegro. Quando a torcida ia se acostumando com o empate, o Botafogo teve um escanteio aos 25 minutos. Leilson cruza e o zagueiro Gabriel Iano testa firme para abrir o placar. 1x0 o Botafogo. E as emoções não paravam por aí. Um minuto depois, pênalti para o belo. O estreante Kessler invadiu a área e foi derrubado. Mas em uma cobrança telegrafada, Gustavo Coutinho parou nas mãos de Ricardo. O Botafogo ainda teve chance com esse escanteio. Mas mesmo com toda a confusão na área, a bola não entrou. Placar final, Botafogo 1, Sousa 0. As equipes voltam a se enfrentar próximo domingo, no sertão. Antes disso, o belo tem o São Paulo Cristal pela frente. Hoje ainda, pelo grupo A do campeonato paraibano, tem um confronto entre Autosport e Atlético de Cajazeiras. O Autosport é o quarto lugar. O Atlético de Cajazeiras estava em perna. Se o Autosport ganhar do Atlético de Cajazeiras, que está me vendo agora, ou o Cajazeiras? Se perder, morreu. Muito provavelmente o Atlético de Cajazeiras está fora do campeonato paraibano. Quando é que chegou o Atlético? Quando é que chegou, né? Vivemos grandes momentos recentes com o Atlético de Cajazeiras. Um dia desse, campeão, um dia desse. É, pois é. Truvão, Truvão. Infelizmente o provão do sertão. O Truvão torou uma asa, né? Torou uma asa e voa, é? Não, o voo não está voando, não. Deixei. Vamos falar de coisa boa, então? Vamos falar de coisa boa. Olha um paraibano na seleção. É Hulk. É não. É seu Aderbar dos Santos. Como é o nome dele? Aderbar dos Santos. A Anaense vai substituir o Everton. O Everton teve uma lesão na mão esquerda ontem, durante o treino, inclusive, da seleção brasileira, que se prepara para jogar contra a Bolívia. O jogo acontece amanhã. O goleiro Santos embarca hoje, inclusive, já para a Bolívia. Faz teu nome, moleque. Faz teu nome. A vaga do Everton. Santos, lembrando que a quinta convocação dele é o único paraibano na seleção brasileira que a gente segue se questionando, né? Cadê o Hulk na seleção brasileira? Ô Tite, ô Tite, ô Tite, eu vou me intervar com essa foto aqui. Ô Tite, como é que eu digo a meu filho que o melhor jogador do brasileirão não está na seleção? Como é que eu explico isso para ele em casa? Eu vou dar conta. É, ô Tite, tu não vai passar da primeira fase, Tito. Olha a prega que eu estou jogando.